Olá do canal, tudo bem com vocês? Gente, a gente vai falar sobre um notebook super bacana, uma relação de custo-benefício, mas um notebook voltado para quem quer performance, para quem quer investir um pouquinho mais, para ter uma máquina mais rápida, uma máquina que dê para você trabalhar com programas mais pesados, que é o Lenovo Ultra Fino, Ideapad S145 com o Core i5. O link dele vai estar aí na descrição de referência, tá bom? Quem quiser só acessar para poder conferir, para poder ver todos os detalhes, todas as informações sobre esse modelo. Lá vocês vão poder ver ficha técnica, né? Se você já tiver aí o Ideapad, deixa aqui nos comentários o que você está achando sobre esse modelo de notebook, o que é bom, o que não é, os pontos positivos, os pontos negativos, o que você gosta, o que você não gosta. Compartilhe a sua opinião com a galera aqui do canal, isso vai ser muito bacana, porque vocês ajudam demais deixando os comentários, a gente criar essa comunidade, é sempre muito bacana ter mais pessoas por aqui. E esse notebook está em promoção no momento, até por isso eu estou trazendo ele aqui para o canal, para vocês poderem conferir, né? Verem mais informações. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, para tentar achar aí os preços mais baratinhos do Brasil, e poder deixar aí os links de referência, para quem quiser estar dando uma conferida. Então, é só acessar eles aí na descrição. Esse modelo vem com o Core i5, o modelo 8265U, já é um processador mais rápido, já é um processador para quem vai rodar softwares mais pesados, 8 GB de memória RAM. A RAM é muito importante, pessoal, principalmente para quem vai navegar na internet. Ela é utilizada para diversas outras coisas, mas para você que abre muita aba no seu navegador, é importante que você tenha bastante memória RAM. Isso vai ajudar você a poder fazer várias coisas de maneira simultânea, né? Ao mesmo tempo que você manda um e-mail, você escuta música, você pesquisa uma coisa em um site, você acessa um outro site para poder conferir ali, não sei, às vezes suas redes sociais, dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quem abre muita aba de navegador, precisa de bastante memória RAM, principalmente quando a gente fala de programas do Google aí, né? Como o Google Chrome. É muito importante que você tenha bastante memória RAM, porque, cara, o Chrome, por exemplo, né? Consome muita RAM. Então, quanto mais você tiver, melhor vai ser o trabalho e menos engasgo você vai ter aí durante esse caminho. Esse modelo de notebook, pessoal, ele vem com 2TB de armazenamento. E esse é o principal sucesso dele. É para quem precisa de muito espaço. Se você gosta de armazenar muitas coisas dentro da sua máquina, ah, você grava vídeo, quer guardar com você, você faz fotografias, quer guardar com você, cara, é importante que você tenha muito espaço de armazenamento. E esse modelo vem com 2TB. Eu nunca cheguei a ocupar 1TB de armazenamento, porque é muita coisa. Para mim, a maior parte das coisas hoje estão na nuvem, né? Então, você conseguir consumir bastante espaço é difícil. É um notebook mais voltado para quem vai querer trabalhar, para quem busca essa produtividade, e principalmente para quem mexe com muito arquivo. Arquivo de vídeo, arquivo de foto. Você que precisa armazenar muita coisa com você, é uma máquina muito legal. Um outro fator também que faz bastante diferença é que ele tem um teclado numérico. Então, se você vai trabalhar com softwares que exigem números, cara, vai ser muito mais confortável. Hoje em dia, se eu pudesse escolher um notebook com teclado numérico ou sem, eu daria a preferência para o modelo que tem. Até porque, se no futuro você quiser passar essa máquina para frente, vender ela, para pegar uma ainda mais potente, você já tem um teclado numérico. Então, fica mais fácil de você encontrar compradores, porque muitas pessoas precisam do recurso do teclado numérico. E uma outra coisa positiva também de teclado numérico é que o notebook cresce em relação ao horizontal. Então, você ganha mais tela. Quem aprende muito vem do vídeo. Quem gosta de uma tela de altíssima qualidade e de tela grande, é super importante você ter uma boa tela. Então, o teclado numérico ajuda você a ter mais tela. Você também tem uma base ali muito mais confortável, na parte de baixo, para você poder deixar a mão em cima e poder digitar com muito mais conforto. o teclado numérico, como cresce aquele espaço, fica muito melhor para quem vai produzir, para quem fica muito tempo ali trabalhando com a máquina. Então, eu acho isso muito legal. Até por isso eu quis trazer esse modelo aqui no canal, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, para vocês poderem entender um pouquinho mais. Eu também acho ele muito bonito. Essa é uma particularidade da Lenovo. A Lenovo conseguiu modelar e deixar o designer muito legal. Eu acho isso muito bacana. Para quem procura uma máquina, não só potente, mas também uma máquina bonita, essa é uma opção muito boa. Não é à toa que os Lenovo, o Ultra Fino Ideapad, faz tanto sucesso aqui no Brasil, porque consegue unir o custo-benefício com componentes de mais performance e uma máquina também que tem um designer muito legal, bordas finas na tela, sabe? Um som de altíssima qualidade. Então, é um notebook para quem busca portabilidade, para quem busca bastante trabalho e ter uma velocidade na execução dos trabalhos, né? Mas sem precisar gastar muito também. Como se a gente fosse comparar os modelos de notebook gamer, né? Onde os preços vão lá para cima. Gente, dá uma conferida no link na descrição, quem quiser. Aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado. O link dele está aí na descrição. Quem quiser, só dá uma conferida lá. Ativa o sininho também, pessoal. O YouTube pede bastante que o pessoal interaja aqui com o vídeo e, principalmente, deixa like, comenta alguma coisa, ativa o sininho. É importante. A plataforma pede, né? Então, a gente tem que vir aqui no canal e sempre está pedindo isso para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.